Nesta quarta-feira foram retomados os trabalhos da Comissão de Infraestrutura aqui da Assembleia Legislativa Paulista. O repórter Michael Mendes acompanhou e traz agora os detalhes. A primeira reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura da Alespe aprovou parecer favorável em sua totalidade ao projeto de lei 625-2020 que altera a lei 7.835 de 1992 que trata do regime de concessão de obras públicas de concessão e permissão de serviços públicos. Entre os itens citados está a isenção da cobrança de cooperativas de eletrificação rural e demais cooperados. Se sancionado pelo governador, o mesmo projeto de lei também dará o perdão a eventuais débitos de cooperativas de eletrificação rural pela utilização de áreas de domínio público às margens de rodovias estaduais e federais do Estado de São Paulo. O mesmo projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alespe. O PL também estava na lista de tramitação de urgência sendo que foi um pedido do deputado Barros Munhoz. Durante a reunião foi aprovada uma moção do deputado Ricardo Madalena sobre a suspensão de reajuste dos preços de energia elétrica. Os deputados também aprovaram o requerimento do deputado Enio Tato para a audiência pública que tem o objetivo de discutir a extensão da linha 5 Lilás do metrô. Outros sete requerimentos também foram retirados de pauta. O único pedido de vista, que pede mais tempo para ser analisado, também foi aprovado. O requerimento do deputado Enio Tato trata exclusivamente da convocação do secretário-chefe da Casa Militar, Alexandre Romanek, para falar sobre as enchentes que vêm causando sofrimento para milhares de famílias no Estado de São Paulo. Foi aprovado também o requerimento do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, que discute a falta de energia elétrica em cinco municípios da região do ABC Paulista. Depois da reunião, o deputado Jorge do Carmo afirmou que estará aberto a um diálogo com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, no que diz a questão de discussões e também implementações de pautas relacionadas à infraestrutura. Enquanto eu estiver à frente da comissão, na presidência, eu vou conduzir junto com meus pares da melhor forma possível. Vamos tentar aquilo que foi importante para o Estado de São Paulo, vamos aprovar. Aquele que nós entendemos que não foi importante, tanto na comissão quanto no plenário, na discussão de mérito, nós vamos rejeitar, vamos debater, vamos fazer tudo o que pudermos, porque aqui é o Parlamento, é o local de ir para lá, de discutir os melhores projetos para o nosso Estado.